Oi gente, abençoado dia para todos vocês, para todos nós. Bom, hoje eu estarei fazendo aqui para vocês um arroz doce cremoso dieting. Muito fácil de fazer e fica delicioso esse arroz doce. Vem comigo para vocês verem os ingredientes que nós vamos utilizar nessa deliciosa receita. Só um minutinho. Bom, nós vamos precisar de uma lata de leite condensado diet. Tem que ser o diet, tá gente? Não pode ser o comum. O comum só para aquelas pessoas que não precisam evitar o açúcar, tá? Meia xícara de chá de adoçante culinário. Uma caixinha de 200 gramas de creme de leite light. Uma xícara de chá bem cheia de arroz branco. E canela a gosto, tá bom? Vamos para o modo de preparo. Agora nós vamos para o fogão. Só um minutinho. Bom, numa panela grossa, né? Vocês vão estar colocando 7 xícaras de chá de água para ferver. Aqui já está fervendo, ó. Depois de fervido, né? Na hora que estiver fervendo, vocês vão estar colocando a xícara de chá de arroz branco. A xícara bem cheia de chá de arroz branco. Mexe um pouco e deixa para uns 10 minutos. Tá? Mas vai mexendo de vez em quando, tá gente? Até o arroz cozinhar aqui, tá? Bom, vou estar deixando aí para ferver um pouquinho, tá? E volto aí com vocês. Mas tem que ser água fervente, hein? Volto aí com vocês. Assim que tiver passar os 10 minutos, eu volto com vocês para continuar o nosso arroz doce cremoso. Bom, já se passaram 10 minutos, né? Deixa aqui que essa tampa faz muito barulho. Agora eu vou estar misturando o adoçante. Vou misturar bem. Bom, vou deixar aqui mais 10 minutos e volto aí com vocês. Lembrando que tem que misturar de vez em quando, tá? Bom, agora eu vou estar misturando o leite condensado diet. E o creme de leite. E o creme de leite. E o creme de leite. Mistura bem. E vamos deixar mais 10 minutos, né? Até ficar cremoso, tá bom? Sempre, de vez em quando, mexendo, tá gente? Bom, gente, já se passaram 10 minutos, tá? Deixa esse negócio aqui. Essa tampa. Olha, tá bem cremoso, ó. Já tá prontinho, tá? Agora eu vou estar desligando e volto com vocês aí pra experimentar, tá bom? Bom, esfriou um pouquinho, né? Coloquei nos ramequinhos e salpiquei canela em cima, tá? O cheirinho tá muito bom, tá gente? Eu vou estar experimentando agora com vocês verem, né? Como que ficou. Vamos lá. Agora vocês podem estar esperando esfriar e colocar na geladeira. Vai a gosto de cada um de vocês. Porque tem gente que gosta de comer o arroz doce quente, né? Aí vai a gosto de cada um. Gente, delicioso esse arroz doce. Delicioso. Hum! Nossa! Sem comentário, gente. Pior que aqui tem muito pra mim agora, viu? Hum! É, mas tá... Tá muito bom. Dá pra comer bem. Hum! Gente, muito... Mas muito bom mesmo. Eu falo de coração, tá? Podem fazer. Vocês vão adorar. Ainda mais nesse friozinho aí, né? Muito bom o arroz doce. Pode ser quentinho, né gente? É como eu falei. É a gosto de cada um de vocês. É diet, mas comam com moderação, gente. Tá? Bom, eu espero de coração que vocês tenham gostado de mais essa receita minha. E se você gostou, deixa o seu comentário aqui abaixo do vídeo, deixa o comentário aí. E não esqueça de deixar um joinha aí pra Rose Ruas, não? Deixa um joinha aí pra mim. É muito bom pra mim, é muito bom pro meu canal. Compartilha esse vídeo. Compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês. Compartilha esse vídeo no Face de vocês. Vai ter muita gente que vai ver essa receita, vai fazer, ainda mais agora, com esse frio, né? Não vai... Gente, não tem como não fazer, tá? Eu falo de coração. Não tem como não fazer. Muito fácil de fazer, vocês viram, né? E muito gostoso. Fica muito gostoso mesmo, tá? Beijos no coração de... Ah, e não esqueçam de compartilhar no zap de vocês, não, tá? Compartilhe no zap de vocês também, tá? Beijos no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Até a próxima receita. Tchau, tchau.